E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galerinha, a gente vai falar um pouquinho mais Porque assim ó, esse jogo real, Truck Driver Simulator Usa Car Games, que está anunciado para ser lançado para console, para Playstation 4 Repercutiu bastante aqui no canal e surgiu bastante dúvidas E algo que eu não falei, algumas coisas ou outras que eu não falei Aqui no jogo ainda né Pelo fato de ter surgido bastante comentário, bastante dúvida E por que eu acho que deu essa repercussão no vídeo aqui no canal Sim, eu considero que deu uma bombada no canal Porque tipo assim, como eu comecei o canal na parte dos consoles né galera, do PS4 Então eu tenho uma legião de galera aí de consoles aqui no canal ainda Então não é porque eu mudei para o PC que eu não vou estar trazendo também novidades, informações aí para consoles né Então o jogo, bastante gente que tem console, bastante galerinha aí O pessoal que joga no console, N jogos aí né, FPS, ação, corrida, enfim Também quer passar uma parte, jogar uma parte de simulação de caminhão né Muitos me procuram quando é que vai lançar um simulador bom e não sei o que E pá pá pá, só tem o Truck Driver e não é muito bom, não é muito esperado Só tem o On The Road e não é muito bom também, não é muito esperado Então assim, então a galera do console sofre com questão de jogos de simulação Então vamos lá Esse aqui é um jogo pessoal, até fui informado de um colega de um grupo de Whats aí Muito obrigado, esqueci o nome do colega Se estiver assistindo deixa aí nos comentários tá E me desculpe por não ter lembrado o teu nome aqui meu colega beleza Mas nós sempre estamos carregando os fãs e os inscritos, a galera que ajuda aí Estamos sempre junto aqui comigo hein Então é o seguinte, esse é um jogo, eu fiquei sabendo, ele é um jogo que ele está disponível no Nintendo Switch Né, então ele é um jogo que está disponível pra Nintendo Switch Não tem pra PC, não tem pra PS5, não tem pra Xbox, não tem pra PS4 ainda né Então o que acontece, eu dei uma olhada, se você pesquisar no Youtube aí Real Truck Driver Simulator usa Car Games Nintendo Switch Vai aparecer um canal de um gringo lá, ele fazendo umas gameplay desse jogo É um jogo bem inferior se você reparar nas imagens do Nintendo Switch Mas o que acontece, geralmente quando um jogo sai de uma plataforma e vai pra outra Ele recebe um upgrade pra se adaptar àquela plataforma Né, vamos dizer assim É, o PC pro console né Geralmente eles dão uma mudada, então o jogo pode ser que mude Enfim, ele parece, se você assistiu o vídeo, ele parece um jogo de celular Na verdade na tela ali, se você ver, parece um jogo de celular Mas parece ser um jogo produtivo É simples e tudo, mas um jogo bem completinho Tá, então vamos lá Calma aí que ele é um jogo de uma outra plataforma Então a gente sabe que o jogo existe e ele está disponível pra Nintendo Switch E tem vídeos de um canal gringo aí, fazendo umas gameplay dele É, e o que que acontece Português, me perguntaram Ah Lux, vai vir em português É outra, é outro grande mistério Por que pessoal, não temos muita informação ó É só o que eu li mesmo pra vocês no vídeo passado Só que surgiram muitas dúvidas, muitas opiniões Muitos feedbacks, muitos comentários E eu cara, agradeço muito a galera que deixou os comentários aí Tanto de novidade, de positividade, de criatividade, feedbacks e tudo mais Então na verdade pro Nintendo Switch ele é um jogo antigo Ele tem bem uma cara de jogo de celular Mas como eu acredito que ele vai vir pro PS4 né Pra console, pode ser que sofra uma mudança Na questão de imagem, na questão de qualidade Porque o PS4 é mais superior do que o Nintendo Switch Então pode sofrer algumas adaptações Então a questão do... Se você assistir a gameplay do colega aí desse canal gringo Ele está todo em inglês o game Apesar que é um canal gringo né Então não tem português, os caras vão escolher o inglês mesmo Então a gente torce pra que venha pelo menos em português né E é o que eu falei, eu vou estar sempre trazendo novidade Porque me chamou a atenção, apesar de ser um jogo que parece que era de celular Se você assistir a gameplay do colega Mas pode ser um jogo promissor Pode ser que seja promissor Ah, mas vai sair pra PS5? Se tá na PSN, eu acredito que o console e o PS5 é capaz tranquilamente de rodar esse jogo Mas a questão do PTBR galera Eu, o que eu falei pra vocês no vídeo passado Eu vou estar aqui colado na plataforma da PSN Assim que tiver jogos Aqui não tá aparecendo adicionar lista de desejos Mas na minha PSN no aplicativo do celular Eu já coloquei lá galera Porque ele é conectado com a minha conta do... Se a gente ver aqui ó Eu não tô iniciado a sessão Então não vai aparecer aqui que já está adicionado Então o que que acontece? Ah, eu pesquisei lá Lucas e não achei pra me botar na minha lista de desejos Eu expliquei no vídeo galera Não sei porquê, mas no console, no PS4 Se você for lá na loja Store, na Play Store E pesquisar por Real, Truk Driver e tal, Simulator Não vai aparecer Segundo uns colegas também É porque essa informação não... A nossa região do Brasil não tá acatando essa informação Mas quem tem conta nos Estados Unidos Em outra região, outro país fora do Brasil Vai aparecer E realmente o colega confirmou pra mim Me mandou até foto Eu tenho uma conta aqui De Washington, acho que é, não sei lá Um endereço de lá Ele criou uma conta fora do Brasil E aparece pra ele E pra mim que a minha conta da PSN é na região do Brasil Não aparece Mas o incrível é que no aplicativo Como eu mostrei pra vocês no vídeo passado Se você pesquisar lá Real Truk Driver Simulator Ele aparece no aplicativo do celular Então no momento no console não aparece mesmo Então se vai ter português ou não A gente vai estar de olho Porque corre o risco de não ter Porque o on the road Não veio tradução português Truk Driver já tem a tradução português Mas se o jogo for promissor Der uma melhorada na qualidade dele Que o PS4 é superior ao Nintendo Switch A gente já fica contente Então é o que eu vou falar pra vocês De todas as dúvidas aí A gente vai estar focado aí Nas novidades assim Que tiver mais atualizações sobre o jogo Xbox Lucas Eu não achei na loja da Xbox E não sei o que Galera Outra coisa também Muito pessoal da Xbox me questionou Se vai ser um exclusivo do Playstation Enfim Eu não sei Quando eu falei pra vocês Eu peço pra vocês Que entrem na loja de vocês Até um colega me mandou Num comentário do vídeo Lucas Não achei na loja do Xbox Live BR Então pessoal O que pode acontecer Pode ser que não esteja aparecendo agora Pode ser que apareça depois Pode ser que por conta da região também Não sei quem tem conta na Xbox Live Sei lá Argentina Estados Unidos Pra fora Pode fazer um teste Ver se tem Mas no PC aqui Nas pesquisas em lojas do Xbox De jogos Eu não achei realmente pra Xbox Eu não achei em nenhum canto Somente na loja da PSN Pode ser que lance primeiro pra Playstation Depois a Xbox A Microsoft Acabar catando o jogo Então tem N possibilidades disso acontecer O jogo é bem cara É bem pouco anunciado coisas Só foi falado mesmo Sobre como que é o jogo As objetividades do jogo Um pouco do conceito do jogo Então não foi falado se vai ser português Preço, quando, data, Xbox, Playstation 5 Então é uma coisa muito recuada A essas informações ainda E claro, todo mundo fica ansioso Esperando aí que venha algo bom Algo que preste Entre aspas Algo conceituoso Novo Pro mundo dos consoles Então é isso aí pessoal Só queria deixar essa dicasinha aí Essas dúvidas que foram que mais surgiram Se vai ser português Se vai ser exclusivo do Playstation Cara, o galera do Xbox Em peso Acabou me questionando Essa parte aí Que não encontraram na Xbox Live Então infelizmente As informações são bem ocultas São mínimas ainda Mas basta pesquisar então no Youtube Real Truck Driver Simulator Usa Car Games Nintendo Switch Que vai aparecer algumas gameplay lá E eu já vou pedir pra vocês Deixar nos comentários aí O que vocês estão achando Se vocês assistiram A gameplay do colega lá Desse canal gringo Então é assim Pode ser que Nintendo Switch seja uma coisa Pode ser E pra PS4 Chegue de outra maneira Uma maneira mais otimizada E tudo mais Posso estar falando besteira? Não sei A gente vai descobrir isso daí Ao longo das novidades Que vai chegando no jogo Mas o jogo É bem interessante Bom família Muito obrigado Eu quero agradecer a todos Que ajudaram o vídeo A dar uma bombada Que curtiram Que deixaram os comentários Então peço pra vocês novamente Quem tem Xbox Quem tem content lives Da Microsoft De jogos Pesquise aí então Real Truck Driver Simulator Realmente se não aparecer Em outra região E deixa nos comentários Pra nós Beleza? Muito obrigado Sagrada Família Fica comigo E até a próxima Fui!